Oi amigos, hoje nós estamos aqui no Millenia e apesar de ser um shopping super chique e com preços mais altos que os outlets, no fundo de toda a loja existem muitas promoções e peças exclusivas então vale muito a pena dar uma olhada. Hoje a Vitória comprou uma calça de alfaiataria que o preço geralmente em torno de 150 dólares por 18 dólares da Banana Republic. Então vale a pena. Essa loja aqui, Millenia, é uma loja de cozinha que eu gosto demais. Olha a proposta para a Páscoa, que linda! Então aqui nessas lojas, às vezes vocês encontram alguns itens que estão com desconto bom. Olha que loja bonita! Olha, forno de pizza, que legal! Quanto custa um forno desse, filha? 150 dólares. Todo mundo que tem esses fornos adora. Olha as formas, que legais! De bolo. São lojas completas, tem de tudo nessas lojas. Essa linha aqui é uma linha muito cara de cozinha, mas ela é muito decorativa, é um estilo vintage. Para vocês terem ideia, uma torradeira dessa para quatro, que banho custa quase 200 dólares. Olha que linda! E tem de várias cores, essas são as cores que você pode escolher. Olha que tanto de cortador! Olha que loja linda! E o legal aqui é que entra em promoção antes de, por exemplo, é Páscoa, eles põem promoção para Páscoa. Olha aqui, jogo de jantar do Milton. Lindo! Olha, esses copos aqui nós compramos na Burlington, lembra que eu fiz? Não, não. Cada um... Gente, será que é 80 dólares? 80 dólares, mas acho que é o jogo. Eu acho que é cada um. Será? Uhum. Nossa, vale a pena, não. Acho que vai estar indo na próxima, né? É. Olha como bonita essa loja. Vamos para a próxima? Aqui não está com muita promoção não. As promoções assim, é que é uma... É, olha que legal. Aqui para vocês escolherem, ó. Porque talher você escolhe, tem gente que gosta mais pesado, mais leve. Então eles deixam aqui para você tirar. Muito cheirosa? Muito. Deixa eu cheirar. É um cheiro muito bom, não sei do que que é. Nossa, imagina a César, que delícia. Olha, essas sensações são ótimas, viu? Olha isso. Olha ali. Adoro essa música. Olha também que eu adoro. Pottery Barn. Kids e tudo mais. Vamos entrar. Pensa, mamãe. Fazer um quartinho aqui. Olha que coisa mais bonitinha. Aqui vende tudo. Os móveis, as coxas, tudo, tudo, tudo. Acessórios. Tapete. Já comprei tapete aqui. Já levei para o Brasil esse tapete, gente. Olha. O quebra. Qual é o quebra? Pode ser muito legal e largos. Já comprei tinta, gente. Tá aqui. O quebra? Ela tinha um pouco de trombonezante. São 99 dólares. Piscadinhas. O quebra? Cada uma pescação é uma pesquisa. Chegada. O quebra. O quebra. O quebra? O quebra. O quebra. Já comprei cortina daqui, já levei pro Brasil na mala, porque aqui é muito legal, você compra a folha, ó, você compra assim, essa folha, então você mede a tua janela e vai comprando por folhas. E aí na hora que você pendura, uma encontra com a outra, nem parece que é cortada, e pra passar, lavar e passar é ótimo, do que ficar uma cortina inteirona, mas tem que medir direitinho, pra comprar o tanto de folha certo. Os tapetes também são muito bons. 400 dólares aquela cozinha, vermelhinha, bonitinha. Olha. Queria, né? E essa aqui com pia, e essa com pia, geladeira. Fofa, né? Coxa do Toy Story. Nossa, olha esse patchwork. Quanto, filha, esse conjunto? Olha esse patchwork do Toy Story, gente. Olha. Olha esse lençol. Tchau, soyuna. muito bonitinho vamos ver, o pessoal vai perguntar quanto custa esse carro? já sei R$150, R$149 custa esses olha, que lindo olha essa lua, adoro coisa assim diferente vai ficar linda no escuro vamos, gatinha? ai, que gostoso, mamãe Pottery Barn Abercumber também, é uma loja assim que durante um tempo ela ficou meia caída agora ela veio com tudo e assim, ela começou a colocar muita coisa em promoção e ela deu uma mudada no visual tudo o cheiro dela é tão gostoso gente, as lojas tem que ter um cheirinho gostoso viu se bem que o odor é muito pessoal de cada um mas essa sempre me agrada a gente tem que tomar cuidado com o cheiro que põe acho que é feito um estudo pra isso agora eles trabalham muito aqui no Millenia com produtos em promoções com bastante promoção não é em tudo nos shoppings não ai, uma vez vi uma jaqueta aqui e não comprei depois eu fiquei tão arrependida olha, 50% pensa num tecido bom é a daqui porque o tecido ai, tem como é que se vê aqui ele é tão surrado batido processado pra ficar molinho desse jeito olha, até os biquínis tão bonitos que ele fica num toque no corpo maravilhoso ele passa por olha que bonito por tantas etapas por isso que ele fica tão macio tão gostoso de vestir e por isso que ele fica caro também 30 dólares só a parte de baixo mas tá legal porque ela não tá muito carçolão que bonita olha o maior também olha que legal mostra aqui pros amigos ele tem o nome do modelo ele fala o nome do modelo no biquíni nome do modelo e olha se você quer carçolão se você quer mais ou menos tem a parte do corpo também tanguinho enfiado você nunca vai ver aqui é fio cheiroso aqui não tem mas vai assistir muito bem o biquíni sim, gente não posso ver um listadinho olha, esse aqui eu compraria com certeza eu gosto assim, cortininha e assim listadinho, acho lindo esse amarelo tá bonito também o vermelho tá bonito olha que bonito fala, qual que é a área boa? ah, 40% será que tem uns jachadinhos aqui? tipo no porão, né? tô falando isso aqui, amiguinhos olha você pega nisso aqui você vê que a malha teve um tratamento até chegar nisso aqui incrível é um toque que nossa senhora com esse 50% dobra aqui pra mamãe, filha pra pôr ali bonitinho essa loja também amo a minha mesa de jantar tá aqui também e essa loja eu tenho vários aqui é porque não muita coisa porque ela é um pouco cara mas é linda, gente decorar a casa aqui dá sempre pra pegar uns achados assim que valem a pena muita coisa bonita aqui tô pensando em mudar já pra decorar outra casa sinto falta comprei aqui, ó da minha casa eu comprei essas coisas, ó a gente tá com telefone o povo fica, né precisa de alguma coisa não sei o que tipo, pare mas são muito educados olha na minha casa em Alphaville minhas cortinas todas foram daqui algumas do quarto foram da da loja aqui perto depois eu falo mas as da sala são todas daqui carreguei tudo na mala, gente como que a Kia as do quarto foram da Kia da sala foram da Pottery minha família ficava brava porque elas queriam trazer bonecas essas coisas e eu usava o peso da mala pra cortina não é, filho? eu economizei tanto dinheiro ainda mais na época que eu comprei que o dólar era baixo, né não dá vontade de pular nessa cama muito bom não, não Vitória essa caixa é só pra quem tem Tiffany viu, filha tá vendo que ela é verdinha só pra quem compra a Tiffany não é seu caso, tá comprei uma super promoção da minha sala aqui eu também tenho, né sim mas é engraçado eu não tô lembrando onde ele tá vocês quebraram? eu lembro que você quebrou um ah, entendi porque ele é de ah, era do Brasil eu pensei que fosse aqui ah, eu levei pro Brasil gente, isso aqui, ó é de vidro a gente tinha 4 quebrou 2 aí depois subiu e você vendeu ah, não agora é de seio, né entendi eu pensei que era daqui já confundi olha que coisa mais linda olha o que eu amo é jarra gente, como eu amo jarra quanto tá essa jarra? 60 dólares mas tá com 30% nossa, eu amo muito jarra eu gosto de jarra sim ai, que lindo isso quanto que dá, filha? dá conta aí tô quase levando essa jarra eu tô precisando uma jarra maior você não está fazendo jarra não? não tem certeza? ai, então eu vou embora já que eu não tô precisando mas eu gostei mas eu tô, né você vai trabalhar no banco? não, eu acho que é esse não eu acho que é esse tá você acha que na TV2 ou na Tony Bird gente, não vai entrar nenhuma dessas lojas vai ter alguma promoção de 18 dólares não vamos entrar vai ter uma promoção de 219 dólares na Hermes vamos entrar não, minha mãe não vai entrar vamos entrar na Hermes olha a senhora que senhor daí que chique, cara é chique mas não comprou nada, né? cara, deixa eu ver a gente não a gente não vai entrar a Vitória entrou aqui com o pai dela quando eu fiz 26 anos de casada comprou um colar brilhante pra mim ela foi super bem tratada foi super bem tratada nunca foi tão bem tratada na minha vida mas eu não fui vou entrar eu não senti essa sensação eu nunca senti olha, gente que lindo hum um 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 não quem tem que te dar é a pessoa que vai te pedir em casamento, meu filho você não quer me pedir em casamento não achei bonito agora aí é o tamanho muito bonito olha a Louis Vitor uma palhaçada tem preço em nada tem preço em nada, Vitória palhaçada e só vendedor brasileiros e só vendedor brasileiros ou seja os brasileiros consomem muito nessa loja só que não tem a preço em nada e promoção também no fim da loja também não tinha nada na AGM é quase uma Louis Vitor só que só que não mas tem tanta coisa legal aqui olha os vestidinhos que aquela lá pegou não sei se você está pegando roupa para comprar é teu aniversário Natal alguma coisa assim você chega no meu aniversário seu amigão nada de Natal não, eu dei esse pé na noté é verdade então tá chegar no aniversário já dá para pensar mas depois não dou nada eu não estou sabendo eu hein cada coisa só para fazer vlog mesmo depois devolve tudo tá tudo que você comprou nós vamos devolver ai meu amorzinho olha tem muita coisa legal aqui viu gente preço bom eu usava tanto isso quando eu era solteira trabalhava nas empresas agora volta tudo essas roupas que eu era estilo executivinha sabe nossa tem umas coisas também que não rola aqui mas tem umas coisinhas bonitas 20 dólares são bonitas assim decidinho podre 18 dólares ai isso aqui é uma delícia não é filha eu acho pelo menos gostoso vou com você olha lá as pessoas compram na Louis Vuitton compra aqui também viu da mulher com a sacola na Louis Vuitton então aqui é assim uma bolsa boa e uma blusa podre podre baratinha compõe o look gente olha o que faz nossa tá gata gostei acho que o que você toma é maior mesmo tem que ser larguinho não tem que ser larguinho eu vim aqui só pra ver uma coleção que lançaram de uma pessoa que eu sou muito fã que é a Selena olha que show gente assistam esse filme com a JLo eu amo muito eu assisti milhões de vezes olha que legal né filha que mais que tem dela ai vamos lá ver lançaram olha ela morreu essa moça com 24 anos no auge do sucesso dela é uma cantora latina pra quem não conhece né e assim eu sou muito fã gente muito fã mesmo escuta as músicas dela até hoje e nossa a história dela é uma história assim fascinante que ela foi morta pela pela chefe do fã clube dela olha que loucura muito jovem no auge do sucesso pesquisem quem não viu o filme tem que ver é uma história super emocionante muito legal mesmo eu já assisti umas mil vezes esse filme não sei chorem todas as vezes por incrível que pareça eu acho ela muito parecida com a piquitita o jeitinho dela tudo nossa olha tem umas blusas também tem moletom tem mais no website do que na aula tem mais no website né aqui tem coisa do Mickey também viu Marvel é tem pouca coisa aqui né ah pode ser mas pesquisem gente sobre a vida dela muito legal pra quem não conhece eu tenho meu e-mail cadastrado na forever né então eu recebi logo que quando a coleção lançou e eu entrei no site eu vi que tinha umas roupas que ela usava assim também e roupa com a cara não só com a cara dela né mas roupas que ela usava estilo né é estilo dela e coisa do tipo legal então deve estar no site primeiro do que na loja é deve estar e pra finalizar vamos dar uma fumadinha na Macy's a uma das maiores lojas do departamento do shopping e a mais visitada com certeza que tem de tudo eu como perfume aqui gente eu gosto de comprar perfume aqui tirando da Prada que eu comprei lá no parque tava com preço bom e ganhei muitas coisinhas o resto eu compro tudo aqui olha vestidos Vitória com esse busca implacável no vestido do Pro eu não queria comprar aqui porque eu sei que todo mundo vai com o vestido igual a única loja que tava gastando né hum, tá porque não vai dar tempo pra gente comprar pelo internet não, porque é semana que vem já já é daqui tipo sem ser a próxima a próxima ai, quando você falou isso ai, fiquei nervosa que área de perfumes eu adoro ver aqui também lançamento de tênis aqui sempre tem valores bons e modelos diferentes das lojas de marca mesmo adidas diferente da nike e tudo mais né eu gosto muito bom amiguinhos ficamos por aí com o nosso por aqui por aí não por aqui com o nosso vídeo de hoje então Totinho o que temos que fazer? vocês tem que se inscrever no canal ativar o sininho de notificação curtir esse vídeo compartilhar com seus outros amiguinhos e comentar é isso ai tchau amigos eu voltei pra fazer eu assustei o homem percebeu? meus amigos eu voltei pra falar uma coisa a Vitória comprou aquela um PS é um PS é post script post script? não aquele PS então PS é post script é? ah tá não sabia que bom olha que inteligente que você é eu vim até o Florida Mall porque o que acontece a Vitória comprou uma calça de 18 de alfaiataria pink muito bonita da Banana Republic não tinha meu tamanho aí a vendedora falou assim eu posso reservar a calça pra você porque tem no Florida Mall porque tem no Florida Mall você vai até lá prova a calça se você quiser você paga lá e tudo bem leva a calça se você não gostar você não precisa levar você não precisa levar então como eu tava há 18 minutos de lá eu falei ah eu vou porque é uma calça de 150 dólares por 18 gente e um pink neonzinho assim que tá super na moda então eu vim até aqui pegar então vocês podem se vocês não encontram um produto de repente pedir pra fazer essa reserva eles fazem uma reserva manda essa reserva pro seu e-mail se apresenta na loja e eles te dão um produto com o seu nome e tudo tá bom era isso beijo e aí e aí e aí Obrigado.